Música 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 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 o 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 Laura, isso é uma barba. Ainda bem. O que é que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pag natapos to Kaya pala Ang ban Ayaw pa dumiretso dito Yung ban Ah, tulai to Bakit? May tubig ba sa ilalim? Haba nito dai Ang haba Dito kami naglakad eh Pakyak, nahirap Hello ya Si ano nga, sabi ko nga eh Dandaan lang kay Baka maplatan dito Hirap dito, maplatan Walking, walking muna Walking, walking Sabi ko madulas pa naman Dapat talaga sa agam Mutur lah lang kita Kapagal paman sendiri Patapos ang kalsada Ang tracy ko Lahir na daw Ha? Ito mas ecai Taga tulak Palaban pala ito Wala pala itong balot Ano ko Lumabok lang Pinunasan ko lang Palaban itong cellphone ko Basaan mo ito sa ulan Hay na daw ang tracycle Rapa Kamu na una Kamaluayong ka mo Oo 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 Rapa ka mo mga helmet Rapa pa kita mga helmet Rapa pa kita mga helmet Rapa pa kita mga helmet Rapa pa lang si Minto Entero Diri kong Diri kongen Diri kongen Diri kongen Diri kongen Diri kongen Ano kaya kongen Diri 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 kongen Vamos lá! 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 Vamos lá!